Salve Filmaníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e após algum tempo sem falar com vocês aqui no YouTube, trago então uma bomba. Nessa quarta-feira, dia 8 de maio, o presidente eleito Jair Bolsonaro, durante a assinatura de um termo de compromisso com a MotoGP e a Fórmula 1, para ser construído um autódromo no Rio de Janeiro e trazer as categorias para o Brasil, então ele afirmou agora categoricamente que a partir do ano que vem, ou seja, em 2020 a Fórmula 1 será realizada nesse novo autódromo, que ainda está em fase de projeto, projetos avançados, mas ele cravou aí categoricamente então que a Fórmula 1 estaria retornando ao Rio de Janeiro, depois de longos anos em Jacarepaguá e aí uma temporada gigante em Interlagos, então em 2020 já o Rio de Janeiro estaria recebendo o GP Brasil de Fórmula 1. Confira aí o que disse o presidente Jair Bolsonaro. A Fórmula 1, do ano que vem, ela será realizada no Brasil e no caso do Rio de Janeiro. São milhares de empregos, o setor oceaneiro feliz com toda a certeza, sete mil empregos diretos e indiretos que permanecerão para sempre, ou seja, tem o Rio de Janeiro e ganha o Brasil. Sem nenhum dinheiro público. A Fórmula 1, do ano que vem, ela será realizada no Brasil e no caso do Rio de Janeiro. São milhares de empregos, o setor oceaneiro. Bom, então deixei umas repetições para vocês sacarem aí o que ele disse. Ele afirma no começo que então a Fórmula 1 será realizada a partir do ano que vem, então 2020, no Rio de Janeiro. Depois ele cita os benefícios que o autódromo trará para o Rio de Janeiro e no final então o governador do Rio, ele destaca aí que sem nenhuma verba pública. Então esse é o grande entrave aí, né? Eles precisariam arrumar realmente um investidor, parece que está em torno de 800 milhões, alguma coisa assim, o custo do autódromo, para realmente fazer esse investimento e aí então poder, conforme o presidente disse, já no ano que vem, então a Fórmula 1 estaria se mudando para o Rio de Janeiro. Beleza? O que você acha aí dessa mudança? Deixe o seu comentário, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal. A gente volta em breve aí com mais notícias sobre a Fórmula 1 no Rio de Janeiro e outras curiosidades mais aí da Fórmula 1. Um grande abraço e até mais. Valeu!